Ressurgência Atenção O K está se aproximando Avançem para a zona segura Aliados caídos vão remobilizar Desde que você continua envolvida Vem em pontos para trazê-los para a ação mais rápido Marcando o local Amigo Um dos seus aliados está de volta no jogo Vande inimigo ativo Vande aliado no céu Atrás deles Ela é embaixo Mata aí Vande inimigo ativo Avistado no alvo Alvo localizado Alguém precisa de blindagem corporal? O primo me ajuda aqui Aguenta, estou contigo Ataque aéreo de precisão aliado Atenção! Algo parece ser hostil Eu não perco aqui ó, pega a arma do chão lá Antes de mimir com ativo, tem gays chegando Cuidado que a direita nessa casa do lado aqui tem mimir Não atira todo, não atira todo É assim, mano Deu bem aqui embaixo Caixa de suprimentos marcar, então mirando os itens Algo localizado Cobutando Os dois botões de baixo Um dos seus aliados está de volta no jogo Bante inimigo ativo Aí a placa de frente, essa placa aí Triângulo Triângulo Bante inimigo ativo Argonamento indo para a sua direção Argonamento indo para a sua direção Eles estão mirando em mim Fala de uma vez, é mesmo que eu caí em um batalhado Eu vou falar para o meu chico da plaqueta, você me coloca? Não, eu estava no segundo lugar Tem que botar a plaqueta Eles estão mirando em mim Mentira que eu caí em um batalhado Mentira que eu caí em um batalhado Mas não vou te ver O que é só apertar a plaqueta do triângulo Fica eu falando, aperta triângulo Aperta triângulo Você aperta quadrado, você aperta bola Você aperta X Mas não aperta triângulo Vem aqui Vê se você quiser chegar aqui, dá para me salvar Olha só, você também tem conta, você até chutar sozinha Vem, dá para mim Vem, dá para mim Vem, dá para mim Vem, dá para mim Ainda tem 25 na AO Deixa comigo Vem, dá para mim Tem mais cara aqui, dá Tem mais cara aqui, dá Tem mais cara aqui, dá para mim Ai, porra Me ajudaram aqui Viu, cara, atrás, atrás, atrás Vem, dá para mim Miguel me ajuda Miguel me ajuda Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Vem, dá para mim Fiquem de olho no céu Traz do C Já está chegando Eles estão mirando em mim Vamos fechar Não, é para comer assim Presta atenção, babaca Valeu Tu vai ter que andar para lá, tá Corre 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 Vamos aí Corre Onde tem? Onde tem? Soca a poeira! Caraca! Vamos pra cá! Tem placa aí? Tem placa sobando? Foi de novo aqui, ó. Alguém precisa de blindagem? Eu dei o que ele cai em toda a mão! Triângulo! Mano, só tem placa! Tá pescado, tá pescado, tá pescado! Não foi nada! Não, subir eles vão me pegar! Eles estão embaixo aqui, ó! Eles estão mais perto aqui! É preciso de uma armadilha! Eles estão! Pode subir, pode subir, pode subir! Aí, eu voltei, voltei, voltei! Atenção! Tem surpresa pra acabar logo! Não, tira à toa, Isaac! Se você revela, você tá, Isaac! Triângulo, bota triângulo! Ai, que mentira, mano! Tá perto, amigo! Soldado inimigo, por perto! Mais uma vez! Já me levantaram pra trás também! Tá perto! Não! Equipe inimiga rastreando sua localização! O gás tá bem na sua cola! Bante inimigo ativo! Que merda de mapa é esse? Que atualizou e ele passa a ideia de comer a porta! Não vai pro seu lugar! Se tiver fora assim vai primeiro! Ele não consegue correr dos dias! A gestão acabou! Os preços voltaram ao normal! 22 metros, aqui, ó! Não sei onde eu tava, ele tá em cima! Acho que tem que não! Deve estar mesmo pra bater! É grande, é grande! Vai, corre, corre! Fiquem de olho no céu! Volta, Isaac! Cuidado de atira, por favor! Eles tão mirando em mim! Pega a placa! Pega a placa dele! Pega a placa dele já! Triângulo de novo! Triângulo de novo! Ponte a vantagem inimigos! Tence! Segura a chance! Tence! Acabou! Zona segura! Realocada! Pai, bata aqui a maticada pra mim! Não, a maticada é automática! Só fica no gás, só fica no gás! Derrubei ele! Vem pra cá! Irmigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Olha pra lá, Isaac! Faz canção que vocês tão ganhando! Não tá aí não, Isaac! Tem um gás aí, Isaac! Olha o seu amigo que tá atirando! Olha o seu amigo que tá atirando! Olha o seu amigo que tá atirando! Não é o que tá do lado dele, não! Olha onde ele tá atirando! Olha ele tá! Maneiro! E aí? Entra aí! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Achei! Marcando a localização do alvo! Alvo parece ser hostil! Ai, papai! Que delícia! Só tem mais 10! Só tem mais 10! Não, não tira nem! Não, não tira nem! Atira nem! Atira nem! Atira, atira, atira! Atira, continua, atira! Continua, atira! Continua, atira! Continua, atira! Atira! Eu to foi coletor, foi coletor, foi coletor! É, eu entraram! Não, não! Você não perdeu! Que delícia civil! Ele é só atirando! Tá bom, ajudou, ajudou! Tá paga aí, tá paga aí! Tem dois em cima da coisa, vai descer, hein! Tem um aqui no carro, ó! Tem dois em cima da, 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 da prisão que vão descer! Ele mataram o coiso Tem que voltar Sobe fogo aqui Que isso hein Que granada é essa hein Usa flecha, usa flecha Direita a direita Jogando granada Rebota! 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 Cara, tem que voltar na flecha Pegar os dois Ainda tem cinco O olho aberto Aeeeeee 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 Aeeee Ah Aeeee O UNT O O O O O Aeeee Você venceu, pô! Agora sou eu, hein? Não posso perder não, hein? Não vou passar vergonha, hein? Você viu o filme? Venceu? Quer jogar com a irmã? Quer? Quer jogar? Quer jogar?